Música Aí você está vendo aí a equipe do Pobre Loucos, a equipe do Vila Tavares, o Pobre Loucos, que vem com camisa 12, o Luiz, o 78 é o Thiago, o 14 é o Axé, o 7 é o Nego, o 11 é o Samuel, o 15 é o Dani, o 2 é o Will, o 4 é o Gil, o 10 é o Boquinha, o 6 é o Fernando, o 5 é o Dodô, o 3 é o Ceará e o 8 é o Kaique. Já pelo lado do Vila Tavares, o Cuíque é o 12, o 1 é o Renan, o 7 é o Lucas, o Alemão, o 1 é o 5, o 8 é o Wesley, o 3 é o Nenê, o 5 é o Evandro, o 10 é o Tabata, o 11 é o Igor e o 9 é o Zé, a equipe que vai enfrentar aí, a equipe do Pobre Loucos, aqui na Série Prata da cidade de Mauá e o programa Cantinho Futsal faz para você aí a grande final desse jogão de bola aqui. Aí está a bola para você em especial. Ali está o Boquinha, o programa Cantinho Futsal sempre com você. Vamos para o jogo, mais uma final para você aqui em especial. Pobre Loucos enfrentando aí a Vila, a Vila Tavares em especial. Olha o Nego. Olha o Boquinha que já achou o Axé ali, a Axé protegeu. É falta ali, é falta. E o Jinsdinho. Uma festa maravilhosa aqui no ginásio do Vila Vitória para a final do município da cidade de Mauá. Ali está o Boquinha, uma falta ali, bateu forte. Olha o Nego ali e o goleirão fez a defesa ali. E o goleirão fez a defesa ali. 0x0 no primeiro tempo. O Boquinha. Mais uma vez um chutaço ali. O Cuí que mandou a bola. Para a lateral ali, um chute bonito ali do Boquinha. Olha o Boquinha. E o chutaço ali. Uma limpada bonita ali do Camisa 9. O Zé. Abriu o espaço e chutou a bola. Saiu. 0x0 no primeiro tempo. Um espetáculo em torcida ali. O Boquinha é rápido, ligeiro. Esperca ali o Boquinha. Olha lá. Ali o Boquinha. Mais uma vez. Um jogão de bola para você aqui. No ginásio do Vila Vitória. Na Série Prata 2018. E jogada maravilhosa. Olha o Axé. Olha o Axé. Olha o gol. Olha o gol. Merecia um gol ali a equipe do Vila Tavares. O Axé foi lá e marcou. Numa jogada primordial do Axé que dominou ali no pivô. Num contra-ataque rápido o Axé foi lá e guardou. Podia ser aí o gol do Vila Tavares. A bola bateu no travessão ali. Escoberam no contra-ataque do Axé foi lá e guardou. Olha o gol. Olha o gol do Hilton que acabou de entrar. Uma jogada bonita ali. O Will que acabaram de entrar e foi lá e marcou o segundo gol. Uma jogada que começou aqui pela direita. O Will foi lá e fez o segundo gol. 2 a 0. Alemão na bola. O juiz apitou. Olha. O chute forte ali. Jogada ensaiada. Do Vila Tavares. O Tabata abriu e chutou. O Tabata abriu e chutou. E o Gil tava lá pra tirar ali. O primeiro gol. Do Vila Tavares. Olha o Wesley. Olha o Wesley. Olha o Wesley. Que chance de fazer aí uma vez que ele não faz tema. Mais uma vez. O Guilherme Tavares teve a chance ali. E fazendo ali o gol. Aí os torcedores. Que veio bonito ali. O Obre Lopes dá 10. Aí está. Os torcedores aqui presentes. Pra ver esse jogão de bola pra você aqui. Em especial. Olha aí. Muita gente aqui. Nessa grande decisão. E aí a equipe do Vila Tavares. Que vem perdendo por 2 a 0. O Wesley. Camisa 8. Tentou. Uma, duas, três. O Wesley foi lá e guardou. Primeiro tempo. 2 a 1. Jogo emocionante pra você. Um jogão de bola pra você aqui. No ginásio do Vila Vitória. Na Série Prata 2018. Jogo que merecia ser ao vivo aí. Final do primeiro tempo. Pobre Lopes 2. Aí está o Pobre Lopes. Que vem vencendo por 2 a 1. Vai o Vila Tavares. O programa cantinho futsal sempre com vocês. Sempre com vocês. Aí está o Will. Que fez um golaço ali. O Will. O Gil aqui também. Que roubou. A bola ali. Tocou pro Will fazer aí o segundo gol. Da equipe. Do Pobre Lopes. Aí está o Wesley. Que fez o primeiro gol. Fez o primeiro gol aí. Da equipe. Do Vila Tavares. Do Vila Tavares. Camisa 8. Que tentou. Tentou ali. E marcou. Ali o goleiro Cuic. Aí está o goleiro Cuic. O Cuic bateu. Forte ali. O Tiaguinho. Solou. A bola saiu pelo lado direito. Do Vila Tavares. Foto. O Tiaguinho. O Tiaguinho. O Tiaguinho. O Tiaguinho. O Tiaguinho. E aí Aí o Quick Aí o Quick E o gol Um choque de lá E o Quick Um gol de impasse Tudo da Tavari Tudo impactando Aqui dois a dois Era tudo que o Vila que Tavari queria Decisão pra você ali Em especial Olha o Axé Olha o Axé Pensa senhora E o chute E a bala de defesa do Quick O Boquinha Chutou de lá de longe Mais um chute bonito do Boquinha O Quick inteiro O Quick já fez um gol Foi lá e pegou O chutaço ali Olha o Boquinha Olha o Boquinha Olha o Boquinha O gol Olha o Boquinha E o gol No erro da sede de bola Olha o Boquinha Foi lá e guardou O terceiro gol No erro de sede de bola O Boquinha No desperdiçou Aí os torcedores Do Pobre Loucos Empurrando ali o Pobre Loucos Que vem vencendo por 3 a 2 Muita gente aqui assistindo Essa grande final Da série prata Do municipal da cidade De Mauá 3 a 2 Vem vencendo A equipe Do Pobre Loucos E o chute agora ali Do Alemão Que podia tocar a bola Para o Puig Faltando 7 minutos O Alemão fez o desame ali Topou para o Everton Que saiu na cara do gol Ele não desperdiçou Para marcar ali O gol de empate 3 a 3 Aqui na decisão Olha o Quinto Ele olha Que gol Que gol Golaço Um golaço Do Wesley Que foi lá Cumprimentar Todo mundo Jogou a camisa No chão Posto Num espaço Insuficiente Ele foi lá E deu um toquinho Para marcar ali Um golaço E a virada Aí da equipe Do Vila Tavares 3 a 2 De virada Posto É posto Nesse gol Golaço Faltando 1 minuto E 31 segundos Final de jogo Vila Tavares Campeão Na Série Pata 2018 Vila Tavares É campeão E de virada É o programa Cantique Salmaca Para você Olha aí O Vila Tavares Vila Tavares Campeão E a festa é sua Gol Tavares E o Vila Tavares Deus, e o gol é médio do time inteiro. Todo mundo jogou, se doou o máximo, e graças a Deus a gente foi curado com mais um caneco, o Vila Tavares. Aonde que você achou aquela frieza ali pra fazer aquele toquinho de bola pra encobrir aí o goleiro de Thiago? Cara, não tinha muito o que fazer. Todo mundo fechou o segundo pau, o goleiro bem embaixo, ali acho que foi mais sorte mesmo, e graças a Deus deu certo, e agora é só comemorar. Campeão, Vila Tavares, caralho, que enorme essa porra! Ele tá aberto, ele tá aberto! Campeão! Vamos falar aqui com o goleiro Cuíque. Primeiramente, boa noite ao pessoal que acompanha o cantinho do futsal. Futebol moderno, às vezes, né, o goleiro tem que sair um pouquinho pra ajudar o pessoal lá. Mas nada seria possível sem a união da rapaziada, sem a garra, sem a vontade. E a gente não é nada sem esse pessoal aí. Ninguém consegue nada sozinho, só tem a valorizar o pessoal. E agradecer a vocês que engrandece cada vez mais o nosso futsal amador aí. Sucesso pra todos! Agora, o golaço ali do Wesley, que onde ele achou aquela frieza pra marcar aquele quarto gol? Ah, essa é a diferença, né? Quando se trata de final, é um jogo de detalhes, né? Às vezes não é força, é jeito. Ele teve a tranquilidade pra caprichar aí, parabenizar ele, que é um guerreiro, sem palavras. Falamos aqui com o Cuíque, grande jogador aí, goleiro da equipe do Vila Tavares. Obrigado e campeão, hein? Obrigado, pessoal. Mais um aí pra nós, parabéns pela cobertura. Tamo junto! Agora é só curtir aí com a rapaziada e legal, né? Forte abraço aí, cantinho do futsal. Aqui a torcida apoiou, o tempo todo não desistiu. Vencedores, mérito. É, cara, os caras já tem um time montado deles, né? Fui feliz, entrei, acho que correspondi, né? Viramos o jogo. Cara, mas não é só eu, é quatro, é um grupo, é dez, é todos que estão inscritos. Cara, aí é isso aí, ó. Nada mais do que o esforço que você faz em quadra, ser recompensado com o título. Não é meu. Não é meu. Não é sorriso que fez um golaço no final do jogo. Meu, é a partida do jogo, mas é de todo mundo, é da favela, é do Vila Tavares. E com certeza, uma virada em especial. É difícil, dois a zero, o time dele experiente, sabe jogar, é difícil. Mas a gente teve paciência, organização, soube pressionar a hora certa, fazer os gols que quando tiveram as oportunidades, fomos premiados com o título, graças a Deus. E um golaço ali do Wesley, sorriso. É ré, cara, é ré. Merece, moleque que joga muita bola. E tinha que ser ele, né, cara, tinha que ser ele. Moleque que tem qualidade, tamo junto. Valeu. Olha aí a festa dos campeões. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Sim, ô Sininho. É, foi uma grande final, um grande jogo. É, eu acho que a gente errou mais, e por isso que a gente saiu o Perdedor hoje. Mas agradecer aí a torcida aí, que fez festa do primeiro jogo do campeonato até o último. E a gente conseguiu o acesso, e era o mais importante. Mas a gente fez uma grande final também. Agora você, artilheiro da competição, né, meu querido? É, Deus abençoou aí, mas eu trocaria a artilharia pelo título, entendeu? Mas, mas, mas tá bom, tá bom. A gente chegou, fizemos uma grande partida, um grande campeonato. Mérito também do time deles, que é uma grande equipe. Com certeza, ô Axé, a sua equipe chegou, a equipe teve o acesso, e com certeza você é um cara de sorte. Como sempre, a gente vem acompanhando você aí desde 2010, e sempre tá aí mostrando aí a qualidade do futebol de salão, e também a qualidade do futebol de campo. É, Sininho, você sabe como é que é, você já acompanhou a história, né, Sininho? A gente, a gente é trabalhador, né, Sininho? Igual você aí, que faz grandes jogos aí. Tamo aí, vamos ir, vamos jogar até quando o corpo aguentar aí. Dessa vez não veio, parabenizar a nossa torcida, que fez uma grande festa aí, um grande jogo, time dos caras, parabéns aí. Mais uma vez você aí, em todo lugar que eu vou, a gente se encontra. É em Santo André, é em São Bernardo, de Adema, Mauá, e parabéns pelo seu trabalho aí, que continue assim sendo legal. Obrigado, nego, e olha, tamo junto. Tamo junto, um abraço. Tamo junto, um abraço.